Olá, bom dia pra você. Pode chegar, você é mais do que bem-vindo e nós estamos ao vivo. Agora são 8 horas, 31 minutos pelo horário de Brasília. E vamos juntos começar esse dia, essa semana, bem informados. A partir de agora, você confere as notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira, 8 de maio. Vamos então ao nosso cardápio de notícias de hoje. Ex-ministro Anderson Torres deve depor hoje a Polícia Federal sobre as blitz nas eleições de 2022. Novo arca-bolso fiscal deve sofrer alterações antes mesmo de ser colocado em votação no plenário da Câmara dos Deputados. Ataque a tiros deixa 8 pessoas mortas em shopping no Texas. E a gente fala também sobre a necessidade de popularizar a língua brasileira de sinais. Afinal, é uma comunicação reconhecida por lei há mais de 20 anos, mas que poucos têm acesso. A gente conta tudo isso e muito mais a partir de agora. O ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, que está preso desde janeiro, deve prestar depoimento à Polícia Federal hoje em Brasília. O inquérito federal apura a atuação da Polícia Rodoviária Federal nas eleições do ano passado. A denúncia é que os policiais teriam feito bloqueios para impedir que eleitores pudessem votar. Vamos conferir. A Polícia Federal pretendia ouvir o ex-ministro no dia 24 de abril, mas o depoimento foi adiado a pedido da defesa de Anderson Torres, que alegou piora no estado de saúde dele. Ele está preso desde janeiro por suspeita de omissão nos atos golpistas de 8 de janeiro, quando as sedes dos três poderes foram depredadas. Na época, ele era secretário de Segurança do Distrito Federal. Os advogados alegaram que Torres está sofrendo de depressão. O depoimento desta segunda-feira, que está marcado para acontecer no Batalhão de Aviação Operacional da Polícia Militar, faz parte do inquérito que apura a atuação da Polícia Rodoviária Federal nas eleições de 2022. A denúncia é de que policiais teriam realizado blitz com o intuito de dificultar a chegada de eleitores aos locais de votação. Ao determinar a nova data para o depoimento, o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do inquérito no Supremo Tribunal Federal, afirmou que Torres passou por avaliação médica. O magistrado também assegurou que ele terá o direito de ficar em silêncio. Mesmo assim, os advogados de defesa ainda tentam um habeas corpus para que Torres deixe a prisão. E o Supremo Tribunal Federal formou maioria de votos para tornar réus, mais 250 acusados de participação nos atos golpistas daquele 8 de janeiro, quando foram depredadas as sedes do Tribunal, do Palácio do Planalto e do Congresso Nacional. Essa é a terceira leva de acusados. E amanhã, um novo grupo, também com 250 pessoas, começa a ser julgado. E o novo arcabouço fiscal vai sofrer alterações antes mesmo de ser colocado em votação no plenário da Câmara dos Deputados. A informação foi antecipada pelo relator do projeto, o deputado Cláudio Cajado. Uma das mudanças será no nome. O novo marco fiscal passará a se chamar Regime Fiscal Sustentável. O novo nome, segundo o deputado Cláudio Cajado, já foi aprovado em acordo no Congresso. A alegação é modernizar o termo, já que a palavra arcabouço remete à ossada. Além dessa novidade, outros três pontos que devem ser alterados foram adiantados pelo relator do novo marco fiscal, que está em tramitação no Congresso. O primeiro é em relação aos indicadores para regular o crescimento das despesas. O novo marco fiscal prevê que os gastos vão subir de 0,6% a 2,5% acima da inflação por ano. Mas esses limites seriam válidos apenas entre 2024 e 2027. Depois disso, a escolha dos parâmetros poderia ser feita na Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. Outra mudança é tornar mais rígidas as exigências para o cumprimento da regra. Pela proposta do governo, se a meta fiscal não for cumprida, o presidente precisa enviar uma mensagem ao Congresso, citando iniciativas de ajuste. O relator prevê que, se isso acontecer, poderá haver um bloqueio de recursos. Na versão original, esse bloqueio é opcional. Cláudio Cajado afirmou que não há razão para o governo federal criar uma meta fiscal, sem que haja consequências caso o resultado não seja atingido. E, por fim, o relator indicou que estuda modificar a lista de despesas que ficam fora do limite. Segundo ele, houve muitas críticas às chamadas exceções. O governo deixou 13 casos de fora da nova regra e alguns deles devem ser retirados. A expectativa do relator é apresentar o texto no plenário da Câmara nesta quarta-feira. E o presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou ao Brasil neste domingo, após viajar para Londres, para participar da grande cerimônia de coroação do rei Charles III, evento esse que aconteceu na manhã do sábado, na abadia de Westminster. O chefe do executivo revelou que o rei Charles III, que é um defensor fervoroso do meio ambiente, pediu a ele pessoalmente que cuidasse da Amazônia. Cuidado especial com a Amazônia. O pedido foi feito pessoalmente pelo rei britânico Charles III ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva em um encontro no Palácio de Buckingham. A primeira coisa que o rei disse para mim foi para me cuidar da Amazônia. E eu falei, eu preciso de ajuda. Não é só a nossa vontade, é preciso de ajuda e muitos recursos. Ao retornar ao poder para um terceiro mandato, em janeiro, Lula prometeu fazer da preservação da Amazônia uma prioridade de seu mandato e acabar com o desmatamento ilegal até 2030. O presidente criticou duramente os países desenvolvidos por não cumprirem sua promessa de 2009 de contribuir com 100 bilhões de dólares por ano para ajudar os países mais pobres a reduzirem suas emissões de gases do efeito estufa e se adaptarem às mudanças climáticas. Os países ricos que já destruíram as suas florestas porque se industrializaram há 200 anos atrás precisam compreender que eles têm um débito na emissão de gás carbônico. E, portanto, eles têm que adiantar um recurso pagando essa dívida para que a gente possa preservar a nossa floresta. Na sexta-feira, após uma reunião entre Lula e o primeiro-ministro britânico Rishi Sunak, o Reino Unido se comprometeu a doar mais de 90 milhões de euros, cerca de 500 milhões de reais, ao fundo da Amazônia, criado em 2008 para preservar a floresta tropical e do qual a Noruega é o principal doador. E o presidente Lula participa amanhã da cerimônia de inauguração da linha de produção do Caça Gripen, da Embraer. O evento acontece em Gavião Peixoto, no estado de São Paulo. Palmirinha Nery da Silva Onofre. A vovó Palmirinha morreu ontem, às 11h20 da manhã, aos 91 anos de idade, em decorrência do agravamento de problemas renais crônicos. Ela estava internada na unidade paulista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, desde o dia 11 de abril. Palmirinha era considerada a vovó mais querida do Brasil por sua atuação de décadas, como apresentadora de programas de culinária na TV aberta e também na TV fechada. O jeito simples e cativante de apresentar as suas receitas foi o que a fez ganhar uma legião de fãs, de amiguinhas e de amiguinhos, como chamava. Exemplo de mãe que sempre batalhou para sustentar a sua casa, dar educação e uma vida digna com qualidade para suas três filhas, Palmirinha é referência de mulher guerreira que também soube empreender e superar as dificuldades da vida. O velório, que será aberto ao público, acontecerá no cemitério do Morumbi, em São Paulo, das 11 horas da manhã às 13 horas, a 1 hora da tarde. E o sepultamento será reservado aos amigos e familiares. E veja a seguir. Ataque a tiros deixa oito pessoas mortas em shopping no Texas. E a gente fala também sobre a língua brasileira de sinais, que já é reconhecida por lei há 20 anos aqui no Brasil, mas muita gente ainda não tem acesso. Nós voltamos já, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez nesta segunda-feira, dia 8 de maio, 8 horas, 42 minutos pelo horário de Brasília. Voltamos com os destaques internacionais. Neste sábado, mais um ataque a tiros vitimou oito pessoas no Texas e deixou pelo menos sete feridas. Segundo as autoridades, um homem entrou atirando em um shopping movimentado de Allen, uma comunidade de cerca de 100 mil pessoas, que fica a 40 quilômetros de Dallas. O atirador foi abatido e as vítimas encaminhadas para hospitais da região. Imagens de vídeo da mídia local mostraram policiais apressando os clientes para que fossem para fora do shopping, com viaturas e veículos de emergência já estacionados perto das entradas. O governador do Texas, Greg Abbott, chamou o tiroteio de tragédia indescritível em um comunicado por escrito e afirmou que o Estado está preparado para oferecer qualquer assistência que as autoridades locais de Allen possam precisar. Os tiroteios em massa se tornaram comuns nos Estados Unidos. Só em 2023, só neste ano, foram pelo menos 198 eventos como esse até agora. E esse é o maior número para o período desde 2016. O estudo feito pelo grupo Gun Violence Archive leva em consideração casos com quatro ou mais pessoas feridas ou mortas, excluindo o atirador. E mais de 100 migrantes venezuelanos deixaram o Chile neste domingo a bordo de um avião depois de não conseguirem cruzar a fronteira com o Peru. O governo chileno tem endurecido as leis anti-imigração. Um avião com mais de 100 imigrantes venezuelanos decolou neste domingo do norte do Chile em um voo de repatriação de pessoas que estavam retidas há mais de duas semanas na fronteira com o Peru. Centenas de imigrantes, principalmente venezuelanos, estavam na fronteira norte do Chile com a intenção de abandonar o país. Apesar disso, o Peru impedia a passagem, alegando falta de documentação. O país militarizou as fronteiras por 60 dias para reforçar a vigilância e, de acordo com a presidente Dina Boloarte, enfrentar a insegurança associada aos estrangeiros. O voo para a Venezuela, que decolou da cidade de Arica, quase 2 mil quilômetros ao norte de Santiago, foi realizado com uma companhia privada e não com uma pública venezuelana com viaça. Autoridades chilenas afirmaram que outros aviões devem decolar com imigrantes, mas não necessariamente da mesma cidade. O Chile já tinha militarizado a fronteira norte do país em uma tentativa de controlar a entrada irregular de imigrantes. O Congresso aprovou leis que endurecem o controle migratório. Uma delas determina a detenção de quem não apresentar documentação e outra amplia o prazo de detenção para possibilitar os trâmites de expulsão. Autoridades israelenses demoliram uma escola palestina na Cisjordânia neste domingo. Alegando motivos de segurança, as forças israelenses destruíram neste domingo uma escola primária em uma localidade no sul da Cisjordânia. As críticas têm sido intensas, tanto dos palestinos, que pedem respeito às crianças, quanto da União Europeia, que financiou a construção do centro de ensino. Enquanto as escavadeiras eram acionadas, palestinos atiraram pedras. As forças de segurança israelenses responderam com um gás lacrimogênio. A modesta estrutura, uma das duas escolas do povoado, estava vazia e o material tinha sido recolhido. Alunos e testemunhas disseram que o prédio foi reduzido a escombros sem deixar vestígios da escola que um dia existiu. E o incêndio, seguido provavelmente de uma explosão, causou a morte de pelo menos 20 trabalhadores em uma mina no Peru. Uma das piores tragédias na mineração na história do Peru. Pelo menos 20 trabalhadores morreram depois de um incêndio em uma jazida de ouro na localidade de Anaquírua, no departamento de Arequipa, no sul. Até o momento, não há relatos oficiais de sobreviventes e o número exato de trabalhadores que estavam na mina no momento da tragédia é desconhecido. Meu marido sempre trabalhou nas minas, mas agora não é nada mais. Onde está meu marido? Meu irmão tem dois filhos e deixa uma viúva. Tudo isso, a verdade é que estamos muito consternados pelo que aconteceu. De acordo com autoridades, um curto circuito provocou o fogo, seguido provavelmente de uma explosão, no buraco de lá em Esperanza 1, uma mina que opera legalmente. Os socorristas tentavam assegurar o local para tirar os corpos da mina, situada a cerca de 2.300 acima do nível do mar e a cerca de 10 horas de carro da cidade de Arequipa. As inundações e deslizamentos de terras provocados pelas fortes chuvas que atingiram o leste da República Democrática do Congo deixaram centenas de mortos. Intensas chuvas atingem desde quinta-feira a região de Kaleri, na província de Kivu do Sul, o que provocou a cheia dos rios e deslizamentos de terras que devastaram as aldeias de Buxuxu e Niankube. O número de mortos aumenta rápido. O balanço de vítimas quase dobrou de sábado para domingo. O fluxo de casos mostra claramente que estamos sobrecarregados porque já excedemos nossa capacidade. Sobre as camas dá para ver que algumas pessoas estão dormindo no chão. Agora não tenho mais família e não tenho mais campos. Agora preciso procurar um lugar para dormir. Sei que meu marido está vivo, mas meus filhos estão mortos. A catástrofe aconteceu dois dias depois das inundações que deixaram pelo menos 131 mortos e destruíram milhares de casas na vizinha Ruanda. A República Democrática do Congo é um dos maiores países da África e um dos mais pobres do mundo, assolado pela corrupção e pela violência na parte oriental. E desde 2002, ou seja, há 21 anos, a língua brasileira de sinais é reconhecida por lei como um meio de comunicação e expressão aqui no país. Mas é um outro tipo de silêncio que incomoda. Muitos surdos ainda não têm acesso a essa linguagem e são poucos os ouvintes que a compreendem. Vamos conferir melhor esse drama na reportagem especial da Maria Clara Leite. Esta escola particular na Granja Viana Grande São Paulo oferece bolsas de estudo para alunos surdos. Os surdos, desde muito pequenininhos, eles chegam ao colégio, ao Rio Branco, na verdade, ao Centro de Educação para Surdos. Eles ficam lá até o quinto ano. E a partir do sexto ano, eles vêm para o colégio incluídos nas salas com os alunos ouvintes. A instituição hoje atende 25 estudantes com diferentes níveis de perda auditiva, com apoio de oito intérpretes. A gente recebe os alunos pela manhã para a primeira aula. A gente interpreta todas as aulas, todas as atividades do colégio, inclusive as atividades externas, quando há alguma viagem de estudo do meio. A gente sempre disponibiliza um intérpretes para acompanhar cada sala em que tenha alunos surdos. Aqui, os estudantes surdos aprendem Libras como primeira língua. E o trabalho se estende também aos ouvintes com um curso livre de língua brasileira de sinais. Ele não atende só alunos. Ele pode ser frequentado também pelos pais, porque todos da comunidade convivem com os alunos pais ou colaboradores também. Ele funciona no período oposto também. E a cada ano nós temos tido mais procura e o incentivo também é maior para que todos os alunos, ou o maior número de alunos possível, frequente, apesar deles conseguirem se comunicar também, porque aprendem alguns sinais e porque tem os intérpretes para facilitar a comunicação. Mas são poucas as unidades escolares, como essa aqui, que oferecem aulas de Libras para todos os alunos, surdos e ouvintes. Uma questão prioritária entre as lutas que a comunidade surda encabeça. A FENES, Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos, entidade de representação nacional da comunidade surda em defesa de seus direitos, ressalta a importância do ensino da língua brasileira de sinais nas escolas para a disseminação desse aprendizado ao maior número de pessoas. Mas esse parece ser um sonho ainda distante. Nas escolas, infelizmente, a gente tem essa dificuldade muito grande de implementação na grade curricular a língua brasileira de sinais, tendo em vista também a questão da dificuldade de ter profissionais qualificados para estarem inserindo essa comunicação também dentro das escolas. Antes disso, segundo o assistente social, é preciso que ao menos os surdos tenham acesso, dentro de escolas públicas e privadas, aquilo que, para eles, é garantido por lei. É de obrigatoriedade dessas instituições terem atendimento acessível em língua brasileira de sinais, garantindo o acesso, garantindo a comunicação dessas pessoas e dando também, principalmente, a liberdade de expressão, de ir e vir e do direito de escolha também. Mas até esse cenário legalmente exigido, de acordo com o Jonathan, está longe de se tornar realidade para boa parte dos mais de 10 milhões de surdos do Brasil. Tem pessoas aqui no interior de Minas Gerais que a gente faz atendimento, por exemplo, eles, às vezes, são os únicos surdos do município onde eles estão vivendo. E aí eles não têm contato nem com a língua, e muito menos com outras pessoas surdas. E isso traz um prejuízo, às vezes, irreparável na vida dessas pessoas. Chega na fase adulta, se torna mãe, pai, e eles, às vezes, não têm condições de matricular o filho na escola, não sabe administrar o próprio dinheiro, a própria vida. Então, a gente vê que tudo isso tem a ver com a formação de base dessas pessoas. São problemas diversos que poderiam ser sanados se mais pessoas aprendessem a língua brasileira de sinais, e principalmente se ela fosse inserida na grade das escolas como obrigatória, assim como as aulas de inglês, por exemplo. Nós temos tido muito avanço nos anos em que trabalhamos com isso. Alunos com excelente desempenho acadêmico, apesar de todos os desafios que enfrentam. Um dos nossos alunos surdos acabou de receber a nota da redação do Enem, ele tirou 800, o que mostra que a capacidade intelectual, a capacidade cognitiva é a mesma que qualquer outro aluno. O que muda é a forma de comunicação. Então, se a gente conseguir que a Libra se torne uma língua oficial e que faça parte do currículo, eles terão ainda melhores condições de se desenvolverem. Eu acho que tem que ser obrigatório, sim, o ensino da língua de sinais, porque nós vamos ficar mais felizes, os surdos ficarão mais felizes. É uma reportagem que mostra a importância de inserir essas pessoas no convívio de todos, para que essas pessoas tenham as mesmas oportunidades que qualquer outra. Muito bacana. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas eu volto com mais informações para você e eu te espero lá. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho